E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, tô com vários dinheiros, dá pra girar aqui alguma coisa aqui, show de bola, foi, 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 foi. Tá, não é que não dá mais não, beleza, aqui tem um Q pra mim, posso melhorar aqui, pronto, show de bola. Aqui pra torre de Babel, tem um bom tempo que eu não, que eu não gravo né, embora eu tenha jogado algumas vezes, É sempre bom, mostrar pra galera onde eu tô, qual nível eu tô aqui da torre. O Grockzão da massa, tá tancando muito cara, o Grock, olha lá. Tá maluco de tancar muito. O Grockzão tá tancando muito cara, é difícil tancar também né, eita. É, fica difícil, é. É, eu deixei com o Aster já, beleza. Ah, não, não tirei o Aster, não tá bom, beleza, pô. Vamos ver se aqui, como é que tá, vai ficar. Ai ai ai, vai ficar essa compa aqui, nessa, nesse, nesse negócio aqui, eu vou ver se eu boto Aster ou tiro alguém aqui, eu acho que tiro o Akai. E o Balmung levou um dano maneiro ali, hein. Ih, o Balmung vai morrer, morreu. O Brunão brilhando. Ih, rapaz, eita, tomou descarga sozinho. Essa ai sofreu, hein. Abaixa bem lá no, no modo labirinto lá também, o, change buff lá também. Buff pra caramba pra ele também que tinha colocado, então. Bicho tava grande mesmo, tava nervoso. Aqui tá, tá apanhando que nem um catiço, ó. Se ele tivesse todo esse buff que ele tava lá, pô, olha lá, só, só 20 de recuperação. Eu tava batendo 60 e pouco, né. A outra ai também me matava na hora, pô. É, pô, sim. Não só os dedos como os demais, né. Mas, tá, tudo tranquilo, então. Tranquilo, tudo em casa. E esse aqui tem a descer pra caramba, ó. Quatro a descer e um tanque só. Tá secando pra caramba, ó. Tá secando pra caramba, ó. Ó, cai deles lá. Boa. Brilhou, 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 brilhou. Tá ficando chato já esse negócio, ó. Só torre, só torre. Aqui não tem nada. Quero guardar pra poder, ó. Atualizar quem? É o meu... Meu gatote. Vou conseguir um dele. Tá meio difícil, né. Vamos ver aqui, tem que ir pra gente aqui. Nossa. Pô, aí zoa. Pô, tô torcendo pra vir um gatote e vente esse negócio. Vamos ver aqui. Ô, maneiro. Tá maneiro. Gostei. Vários prêmios, vários prêmios, pô. Tá doido? Vários prêmios. Vamo aqui, abrir aqui os prêmios aqui. Gostei. Beleza, gostei. É Porque aí é bravo Layla, maneiro, eu gostei Tá demorando muito esse negócio, hein Muito suspense Brincadeira Suspense pra poder ganhar um Minion Um Minion, pô Vale a pena Vou só dar isso, cara Saudade do Argos, do Grock, do Valir Porcaria esse negócio Vou fazer a fala de 200 estrelas Só quando ela aparece aqui também Pronto Então é isso aí, galera Acho que tem o melhor pra fazer aqui, tem Mas tem que negócio aqui Eu não entendi muito bem não, mas tudo bem Não, 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 não Não queria tirar não Não, 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 não Não, não, não Não queria tirar também não Pronto 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 Tá tranquilo, velho Tá tranquilo, velho Por enquanto eu não tenho esse negocinho aqui, ó Tá tranquilo, velho Tá tranquilo, velho Tá tranquilo, velho Jogador Jogador Em breve Ah, em breve tem um novo negócio ali Vamos aqui, pô Vamos aqui Enquanto tiver Vamos lançando Vamos lançando E Minion de novo na seta, né Mas tudo bem É Só dar vocês, cara É, minha Bem difícil de aparecer É, bom, anjo Legal, curti Beleza, show de bola Vai ter que ser Os pessoal Acho que eu não tenho, cara Pô, pra finalizar Que porcaria, hein É isso aí, galera